E se eu te disser que nós fizemos um piso de cimento queimado dentro do nosso banheiro? Você vai acreditar? Eu sou o Gui. Eu sou o Rafa. E nós não fizemos só no banheiro, né? Nós fizemos dentro do box, inclusive. E se você quiser saber se esse processo deu certo, fica aqui no vídeo. Deixa eu já te adiantar que deu tudo certo. E o processo foi até simples. Nós primeiro limpamos muito bem o banheiro. E depois aplicamos um desengraxante. Que é um produto que vai tirar toda a sujeira que está encrustada ali em cada cantinho do azulejo. Principalmente a gordura que tem nos produtos, tem no corpo. Esse produto vai remover tudo. É, justamente essa gordura que vai dificultar a aderência de todos os produtos que nós vamos utilizar. Com o banheiro bem limpo e seco, nós começamos a preparar um produto que se chama promotor de adesão. Ele cria uma superfície bem áspera, essa superfície que é lisa, a cerâmica. E ajuda a aderir muito bem tudo que a gente vai colocar depois. Ele, inclusive, é indicado para a aderência de massas de regularização. Que é o que a gente vai fazer em seguida. Nós usamos uma massa para nivelar todo o piso do nosso banheiro. Porque ele tem, simplesmente, três tipos de cerâmicas diferentes. Mas antes de aplicar a argamassa, nós preenchemos os rejuntes. A massa niveladora é super líquida e, se eles não estiverem preenchidos, vai ficar um desnível ali, perceptível ao olhar, que vai te dar trabalho depois. A massa niveladora, ela é super líquida, mas a preparação é muito simples. É só você unir o pó com a água, bater tudo e aplicar no chão com uma desempenadeira lisa. Você pode ver que ela é bem líquida mesmo, mas esse é o ponto certo. É isso que faz com que ela sente bem na superfície e fique lisinha, sem muito esforço. Daí é só aguardar o tempo de secagem indicado na embalagem. E como aqui estava muito frio, demorou um pouco mais, mas nós esperamos pacientemente. Ah, uma dica importante. Você precisa proteger os ralos do banheiro. Aqui, a gente simplesmente envolveu tudo com uma sacolinha e passou umas fitas adesivas. Demorou, mas chegou a vez dele, né? Finalmente, a gente começou a preparar o cimento queimado para usar no banheiro. Pelas indicações da embalagem, nós absorvamos primeiro a água no balde e depois o cimento queimado em pó, aos poucos. Tudo isso a gente bateu com um misturador acoplado na furadeira, porque na mão é um pouco mais difícil. Preparamos primeiro uma pequena porção do cimento queimado, porque ele seca um pouco rápido. Então a gente foi aos poucos. Daí foi só aplicar uma camada fina com a desempenadeira lisa e fazer movimentos mais curvos. É a própria desempenadeira que vai dar aquele efeito manchado, que é bem característico do cimento queimado. Essa primeira demão é mais a base. O efeito manchado vai surgir depois nas próximas aplicações. Esse cimento queimado que a gente está usando, ele tem uma função hidrorrepelente, que faz com que a água não penetre. E foi por isso que a gente também usou dentro do box. Esse cimento queimado pode ser usado no banheiro, em área externa, pode tomar água à vontade. Daí deixamos secando por alguns dias, porque esse tempo de cura é essencial para garantir a durabilidade do produto. Se você for aplicar num lugar que tenha um tráfego leve de pessoas, você pode aguardar 3 dias de cura. Ou se for num lugar com tráfego mais pesado, é essencial 14 dias. O cimento queimado está no lugar, mas os processos ainda não acabaram. Para ficar ainda mais resistente, nós aplicamos uma resina acrílica fosca. Que vai manter o aspecto do cimento queimado, mas deixar tudo mais resistente. E aqui foi bem simples como pintar uma parede só usando o rolinho para espalhar. E aí, esse é o resultado. Nem parece mais aquele banheiro todo antigo, né? Ficou com uma pegada super moderna e industrial. E aí, você curtiu o resultado? Então deixa aqui nos comentários o que mais você quer ver a gente fazendo por aqui, né? Pode ser dentro desse banheiro também, né? Inclusive, todos os materiais que nós utilizamos estarão inscritos aqui embaixo. Aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.